Foi enterrado no Rio o corpo de um garoto de 14 anos, baleado durante uma operação. A polícia teria invadido a casa em que ele estava e atirado. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais. Parentes passaram a noite em busca do garoto, mas só hoje de manhã descobriram que o corpo estava no IML. Amigos e parentes se uniram na despedida de João Pedro Matos Pinto. Segundo testemunhas, ontem à tarde o jovem estava na casa da tia, no complexo do Salgueiro. Ele brincava na sala com os primos quando a casa foi invadida numa perseguição policial. João Pedro foi baleado na barriga. As marcas dos tiros de fuzil ficaram nas paredes do imóvel. A tia chegou da rua pouco depois da invasão. Tinha muito policial e eles não deixavam a gente entrar dentro da casa. E eles colocaram as crianças todas sentadas no chão. Ela não chegou a ver o sobrinho que já tinha sido levado no helicóptero da polícia civil. Durante toda a noite, a família procurou pelo garoto nos hospitais da região. Hoje de manhã, o corpo de João Pedro foi localizado no Instituto Médico Legal. As armas usadas pelos policiais durante a operação foram apreendidas e vão passar por perícia. Duas testemunhas já prestaram depoimento. Os policiais também foram ouvidos e disseram que os disparos foram feitos quando criminosos em fuga pularam o muro da casa onde estava o adolescente. Saíram atirando, as crianças gritando, falando que tinha criança, pedindo socorro e eles não paravam de atirar. Hoje, agentes da Polícia Federal, que junto com policiais civis participaram da operação, estiveram mais uma vez na comunidade. Apreenderam armas e roupas camufladas, mas ninguém foi preso. Hoje serve o jovem do presente! Ao final do enterro, os amigos foram às ruas e fizeram um protesto. A Polícia Militar acompanhou a manifestação. Quem matou o João? Quem matou o João? Parentes disseram que João Pedro era estudioso e queria ser advogado. O pai do garoto fez um desabafo emocionado. Um jovem de 14 anos, com um futuro brilhante pela frente, estudioso, só me dava orgulho. E a polícia tirou esse sonho de mim e esse sonho dele. E eu só quero justiça do governador. Porque será que essa é a polícia que o governador quer para o estado do Rio de Janeiro? Matar inocentes? Destruiu a vida de um jovem de 14 anos? É isso que ele quer? Esse é o desabafo de um pai. E dizer mais uma coisa. A polícia não matou só o João Pedro de 14 anos. A polícia matou uma família. Matou uma esposa e uma filha de 5 anos. Isso a polícia, a Cora e a Federal, elas fizeram comigo. Esse é meu depoimento. Justiça. Eu só quero justiça. O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que determinou uma investigação rigorosa sobre as condições da morte do jovem. A nota confirma ainda que João Pedro foi levado no helicóptero e atendido por médicos do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil ainda não disse por que houve demora em avisar a família.